Você notou que os preços de alguns alimentos estão baixando? A queda é pequena, mas já chegou aos supermercados. A redução dos valores foi apontada pelo Núcleo de Pesquisa Econômica Aplicada da URGS, que avaliou os 51 produtos que compõem a cesta básica. Depois de meses seguidos em alta, o leite longa-vida apresentou uma ligeira redução no preço médio do litro nos últimos 15 dias. O produto está 2,59% mais barato, o equivalente a cerca de 10 centavos. Uma diferença tão pequena que os consumidores ainda não perceberam. Eu tenho um filho de 2 anos e 6 meses, compro muito e não, nada de redução de valor. Para o coordenador da pesquisa, a queda não representa uma desaceleração real do preço do produto. Essa pequena queda está se devendo a entrada um pouco mais de produção, de oferta no mercado, mas são 10 centavos que baixou o preço do leite. Então é uma coisa muito pequena, né? Então até pode ser uma oscilação de mercado. Não que seja a promessa de que na próxima semana o leite vai ficar mais barato ainda. A carne bovina também teve uma redução de 0,52%, valor que ainda não é muito notado. É levemente redução. Tem que baixar mais para fazer a diferença. Ao todo, 27 produtos que compõem a cesta básica de Porto Alegre tiveram queda, representando uma diminuição de 0,38% nas duas últimas semanas. A tendência é que isso reflete um pouco a queda no nível de preço e da inflação por consequência, né? Então é uma notícia boa para o consumidor. E esperamos que agosto feche com esse mesmo cenário de redução mais forte do que preços aumentando. A melhor forma de economizar ainda é pesquisar preços e garimpar promoções. A melhor forma de economizar ainda é pesquisar preços e garimpar promoções.